Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Vídeo especial hoje, hoje é dia de lançamento Coloca aí na tela, produção, lançamento Novo fornecedor de eletrônicos para vocês Como eu já faço há 5 anos, só trago os melhores e as melhores dicas, tá bom? Que demais! Para você ter uma ideia, ele trabalha aqui com essa caixinha Estouradíssima no momento, com preço muito bom E esse produto aqui, disparou as vendas, tá? Só está perdendo no momento com as arminhas de gel Porque tirando as arminhas de gel, esse produto é o produto que mais está vendendo no momento Que é esse mini ar-condicionado, esse climatizador aqui, tá bom? Esse fornecedor, galera, ele fica aqui na rua Valdier, tá? Galeria 455, não sei se é rua ou se é avenida, tá? É rua ou avenida aqui? Avenida Valdier Avenida Valdier, tá? 455, é galeria 455, tá bom? Então, deixa like nesse vídeo Vou voltar a gravar mais conteúdos para vocês Vocês notaram que eu dei uma paradinha aí Diminuiu o fluxo de vídeo Porque eu estava realizando um projeto muito bacana Graças a vocês E agora, ó Pique total E eu preciso que você dê like nesse vídeo Que você comente, compartilhe Para ajudar o Betão aqui, beleza? Bora para o vídeo Vídeo top para vocês, hein? Pessoal, o importante, presta atenção Valor no mínimo nesse fornecedor Apenas 200 reais agora, tá? Era 300 Conversei com o fornecedor aqui Ele baixou para 200 para vocês, beleza? Olha só o nome do fornecedor aqui, gente Elvis Import Cell Marca bem esse nome, tá? Por que Import Cell? Chega aqui, produção Ele trabalha também com celular Então, se você trabalha com esse produto aqui O cara tem preço bom Chama no WhatsApp, beleza? Agora, bora para o vídeo Só oferta top Gente, eu vou entrar na loja agora Para mostrar para vocês as ofertas Depois eu vou fazer um especial aqui, ó De produtos térmicos, produtos virais Com preço muito legal para vocês, tá bom? Copo da Virgínia Tem também aqui o copo do Neymar Tudo com preço legal, tá bom? Vamos entrar na loja agora Vou apresentar aqui o responsável pela loja Que é o Elvis do Morales E aí, Betão? Beleza? Beleza, meu amigo? Gente, era um pouco tímido Nunca gravou, né, Elvis? Primeira vez, cara Mas é gente fina demais O atendimento aqui Vocês vão gostar, hein? Muito bacana Vamos fazer o seguinte Vamos começar aqui, Elvis Pelos cabos e carregadores Olha que interessante Não estava programado os produtos Que eu vou mostrar para vocês agora Eu entrei, já vi logo na porta aqui Achei bem legal Porque ainda até separamos aqui, né, Elvis? Esses destaques aqui Olha só no balcão Veja, mas vem comigo aqui Presta atenção Nesses preços aqui, ó Esse massageador aqui É um produto excelente de trabalhar Um produto muito bom Sabe quanto está nesse fornecedor? Pode falar, Elvis 35 reais Cara, 34,99 É isso mesmo? Isso mesmo Vamos pra caramba, cara Aí, ó Esse aqui é o novo, tá? É um novo astronauta Com bluetooth e tal Produtinho Um filezinho de vender Quanto é esse aqui? 5,5 55 reais barato pra caramba E essa caixinha me surpreendeu Vamos falar, vamos fazer o seguinte Vamos falar do P9 antes da caixinha Quanto está o seu? P9 está 28 28 reais, galera Certo? Lembrando, no mínimo aqui 200 reais por tempo limitado, né, Elvis? Isso Vamos lá pra essa caixinha aqui Cara, esse aqui vende pra caramba Caixinha campeã de venda Com LED Com suporte pra celular Essa é a 10,29, tá? Olha o preço Pode falar, Elvis 22 reais 22 reais Cara, em média Você vai achar essa caixinha aí Pro 24,99 Aqui 21,99 E essa oferta também Mostra aqui certinho Esse é o fone de ouvido M10 Ele tem mostrador aqui Da carga da bateria Tem um som maravilhoso Está vendendo pra caramba Esse aqui também Sabe o preço desse fone de ouvido Nesse fornecedor? Pode falar, Elvis 14,99 14,99 15 reais O M10 Nesse fornecedor Gente Valor no mínimo de 200 reais Dá pra você comprar fácil, tá? E aí Vamos começar agora Direto pras ofertas Que eu ia trazer pra vocês Já programadas, tá? Vamos fazer o seguinte Vamos começar aqui, Elvis Pelos cabos e carregadores Tá bom? Eu quero que você me mostre aí O cabinho mais baratinho Que você tem Tá quanto aí? Por favor Tá 2,50, Beto 2,50 Da It Blue Cara, ó Tem o V8 e o Tipo C V8 e o Tipo C, cara 2,50 Ó, começamos bem, hein? Esse também 2,50 V8 também Esse é bem conhecido também, né? Isso, esse vende bastante Pô, essa marca aqui Você pensa em comentários A It Blue é muito bom Aí depois desse Qual que é o próximo? Vamos crescendo aí Vamos de nada crescente 4,50 Já tem pra iPhone V8 e o Tipo C Ah, da Gold, né? Esse tem os 3 tipos? Tem os 3 tipos V8 e o Tipo C e o iPhone Tem também o da Kaidi Que também é 4,50 Opa, Kaidi é legal 4,50? Isso, esse assim, ó Vamos pegar aqui, ó Tem os 3 tipos também Também tem os 3 tipos Esse aqui é o mesmo preço? Isso, qualquer um é 4,50 Ó, que legal É que esse modelo colorido Tá acabando Chegou esse Vai ser esse agora Reposição, né? Isso Legal, cara, ó Vamos mostrar alguns carregadores Agora pra eles Carregadores Vai ter outro saquinho, né? Que tem o V8 a 3,50 E o Tipo C a 4,50 Carregador completo com cabo 3,50? Completo KTS? Caramba, meu Olha só Isso Esse aqui é 3,50 É o V8 a 3,50 Ele tem os 3 tipos? Não, só o V8 e o Tipo C Só o V8 V8 e o Tipo C É, o Tipo C é um pouquinho mais caro Quanto é o Tipo C? 4,50 4,50 4,50 3,50 Isso Barato mesmo Um carregador completo 3,50 Barato pra caramba Aí tem o que vem na caixinha Ah, esse vende, hein, cara Esse é bem, né? Bem popular 6,50 6,50 6,50 Tem ele Vende pra caramba esse aqui Tipo C V8 Tipo C 7, V8 6,50 Muito legal, cara Esse aqui também, ó 6,50 Cara, carregador e cabos É um produto que vende muito, né, cara? Vende muito Toda hora alguém pede, cara É incrível É, fone de ouvido Quanto tá, assim A partir de quanto Seu fone de ouvido O fone de ouvido Tá a partir de 2,00 2,00 É, o sem microfone Tá 2,00 Com microfone 2,50 2,00 2,50 Com microfone, né? Isso KTS também 2,50 Certo? Esse aqui, o que é esse aqui? Esse é o da Gold A Gold, né? Marca boa também, né, cara? Boa 3,50 Olha, isso aqui, ó Até o design dele É diferenciado, ó Isso É o modelo do iPhone Vou mostrar pra eles, ó Esse é o modelo do iPhone? Isso Esse quanto? 3,50? 3,50 3,50, cara Olha só, gente Que fone bom pra você vender aí, ó Aí tem o mesmo modelo aqui 10 reais Dá pra vender de boa aí O mesmo modelo do iPhone Na caixinha Sai por 4 reais A caixinha dá uma valorizada A Gold também É verdade, né? Certo Agora vamos pro balcão aqui Quer falar mais de algum modelo aqui? Pode ficar à vontade, tá, Alves? Você acha legal mostrar? É, aí tem os Os turbos Os turbo, isso Melongue, ó Esse turbo da Melongue Aqui tá quanto? Esse aqui, ó Deixa eu dar um zoom aqui Pra eu só ver, ó 10 reais Esse aqui? Esse aqui de cima? Isso, 10 O de baixo tá 7,50 Barato demais, cara Qual que é o que você falou 7,50? Esse, ó 7,50 Tem os 3 tipos Caramba Top, hein? Agora vamos pro balcão aqui Eu já vou começar Pelo D20, tá? Pode ser? Pode Vamos mostrar o D20 aqui, cara O D20 vende pra caramba Aqui é duas caixinhas diferentes, mas é o mesmo, né? É o mesmo modelo Mesmo modelo, cara Gente, olha o preço que ele tá fazendo no D20 aqui, ó Quanto tá custando? 16,50 Ó, 16,50 um D20 aqui, ó Nesse fornecedor Esse relógio não para de vender, né, cara? Ele vende bastante Tem uma média alta de venda até hoje, cara Eu já gravo esse relógio aqui há uns 4 anos, cara Vende pra caramba Aqui o i12, né? Ó, fone de ouvido agora, certo? Esse é o i7? I7 é esse Esse tá quanto? 13,50 13,50 E o i12? 14,50 14,50 Bom preço 15, colorido 15, ó Esse aqui é o colorido, né? Esse tá quanto? 15 reais 15 reais, né? É o i12 colorido, tá, gente? Vamos lá Deixa eu afastar isso aqui Porque tem um produto também que eu faço sempre que eu não gravo Que é a arandela Quanto tá custando a arandela aqui? 13 reais 13 reais, 12,99 Essa... Esse amolador aqui de facas, da Bem Max, ó Quanto tá esse aqui? 7 reais 6,99 6,99 Certo Preço excelente dele também aqui é o... Lixa de pé A lixinha aqui, ó Essa lixinha vende pra caramba Quanto tá custando essa aqui? Essa tá 13,99 13,99 Certo? Vou começar com essa campeã de vendas aqui, ó Essa aqui, inclusive, é da X-Trade, né? Isso Se você não conhece ainda É uma caixinha de som com LED e tal Que ela vem com microfone, cara Estourado, tá? Não trabalhou ainda Faz o teste aí Quanto tá essa aqui, Elvis? Era 32 Agora, 29,99 29,99 Falei pra você que o cara tinha preço, tá? O descedor novo aqui Que tenho certeza que vai chegar e vai ficar Vai gravar todo mês, né Elvis? Com certeza Vamos lá, dia das crianças chegando Popit Dispensa apresentação Vou nem falar muito 11 reais 11 reais Atacado E agora o seguinte O produto mais vendido do momento Pode pesquisar aí, galera Inclusive, compra rápido Porque o preço dele tá subindo assim, cara Semanalmente, tá? Tá? Tipo a arminha de gel aí Só tá perdendo pra arminha aqui Olha o preço desse produto aqui no atacado Hoje, tá? Quanto? 45 reais 45 reais ou não? É 39,99 39,99 Com natural estoque Porque É, porque vai ser rápido Posso falar então 39,99? Pode falar 39,99 Baixou pra vocês aqui Já atualizei lá Fechou? Vamos continuar que tem muita oferta legal Luminária G Olha o preço da Luminária G O produto também vende muito bem Você não conhece ainda Essa aqui é uma luminária Que tem várias funções Tem rádio Carrega celular por indução Tem bluetooth Tem muitas funções legais pra caramba Produto com design interessante pra caramba Tá? Apenas quantos aqui? 54 54 reais 53,99? 53,99 É isso aí Certo? E aí, gente Ó Vamos pra câmera, né? Essa camerazinha que vende pra caramba também É uma câmera Coloca na lâmpada, né? Vai até com um bocal extra aqui na caixinha, né? Essa aqui Isso Essa tá quanto, senhor? Tá? 48 reais 48 reais Preço tá bom, hein, cara? E agora o seguinte Essa lâmpada aqui É uma lâmpada LED, né? Ó Ela é de várias cores Bastante conhecida no mercado Essa aqui é da Lemox Preço dela não atacado aqui nesse fornecedor Gente Apenas 9,99 Tá? Ô Beto Vou dar uma dica também Essa caixinha aqui, ó Ela vende bastante Ó Dica especial pra vocês Essa é da Automex, né? Ela é da Automex Original Garantia Com LED Tem um tamanho grande Essa tá quanto, Elvis? 50 watts Tá 85 reais 85 reais Ó Dica do lojista pra vocês, hein? Essa 120 com microfone Essa não tem microfone Essa é KTS, né? Isso Essa é bonita, hein? Olha É Muito top E agora é o seguinte Produtos virais Pra vocês, né? E vou pegar uma sequência Bem legal aqui Vou começar com essa garrafinha Que eu ainda não gravei, Elvis Pra o pessoal do meu canal, ó Olha que garrafinha bonita, cara Essa aqui tá custando quanto, Elvis? Tá 18 reais essa daí Quanto? 18 18 reais Isso Tá caro, certo? Essa é famosinha, hein? A Flip É Digital Flipper, né? Olha que legal Olha como que é o bico dela aqui, ó Vou abrir pra vocês verem Olha que bacana, ó Essa tá quanto? 19,50 19,50 E essa aqui é a digital A comum, né? A tradicional Quanto essa aqui? 13,50 13,50? Isso Agora, me chamou a atenção Essa garrafa aqui Olha que garrafa linda Certo? A tampa dela aqui É tipo uma xícarazinha, né? Abre aqui pra mostrar pro pessoal, ó Olha que garrafa bonita, cara Essa quanto, Elvis? Essa tá 25 25 reais Daqui a pouco eu chego nos virais aqui Que vende demais Quero mostrar uma novidade pra vocês Essa garrafinha aqui Muito top também Quanto é essa aqui? Essa 800ml Tá 28 reais 800ml Essa também linda Até no mesmo modelo dessa Só que maior, né? Essa Material diferente Essa tá quanto? Essa 25 reais 25 reais? Isso Bem legal Certo? Mais uma garrafa pra vocês aqui O pessoal me pede Pra gravar uns produtos diferentes, né? Então vamos lá Essa garrafa aqui Estilo Exército Bem bacana Essa é de 1 litro Tá 35 reais Olha que tampa bonita, cara Olha isso aqui 35 reais Certo? Agora a gente vai Pros produtos virais Que esses vendem demais São produtos extremamente populares Produtos que você pode comprar Que não encalha Vende mesmo, né Elvis? Isso Vamos lá Eu vou começar por umas novidades aqui E eu vou começar por esses dois copinhos aqui Esse aqui é produto que você pode comprar Que você vai vender tranquilamente Esse aqui é de quantas ml? Você sabe? Esse 260 Tá 13 reais 13 reais E esse maior aqui? Esse maior é 350 Tá 16 reais 16 reais Lembrando que eles são É... Vedação total, tá? Veda total o copo pra vocês Certo? O copo da Virginia Continua vendendo bem pra caramba Esse quanto? 35 34,99 Certo? Aqui mais um modelo do copo da Virginia Só que com alça Né? Alça e suporte pra celular, ó Ela vira um suporte pra celular, né? Vamos mostrar pro pessoal aqui, ó Como que funciona Vamos lá, olha que bacana essa garrafa, galera Muito usada em academia, tá? O pessoal leva pra malhar, ó Olha que bacana, ó Certo? Essa tá quanto? Essa tá 36 36 reais Beleza Copo do Neymar Depois aqui a cafeteira mais vendida do momento A garrafa térmica, né? O do Neymar tá quanto? 35 35 E ele tem várias cores, tá? Várias cores diferentes Esse vende muito, galera Vende demais Copo musical e copo térmico Tá? O musical tá quanto? O musical tá 25 reais 25 reais E o térmico 13,50 Esse copo aqui é o mesmo copo que esse Só que a diferença Que esse aqui tem uma caixinha de som Embaixo aqui Por isso a diferença de preço, né? Isso 25 reais 24,99 E esse 13,50 Isso Tá barato, sabia, Alves? Porque aumentou pra caramba Esse copo aqui, sabia? Esse copo ele vai agora No atacado por uns 15 reais Você vai ver Beleza, ó Continuando aqui Garrafa térmica Garrafinha de café aqui estourada Com mostrador digital também Essa é quanto, Alves? Essa sai 45 reais 45 reais Pra fechar com chave de ouro, ó Vamos aqui no kit xícara, né? Kit xícara tá 24 reais 24 reais 3 xícaras 23,99 Esse modelinho faz tempo que eu não gravo Que esse é o novo, né? Esse é o novo Tem o antigo também Tem o antigo também? Pega lá pra gente ver, ó Gente, esse aqui é um modelo bem tradicional Todo mundo conhece aí Vende muito, hein? Esse se vende, né, Alves? Esse se vende bastante Olha o preço Tá até mais barato que esse, né? É Quanto tá custando esse aí? Esse 23 reais E o outro 24, ó 22,99 Beleza? Vamos aproveitar Gente, então é isso, ó É Alves Import Cell É só chamar no WhatsApp aí dele Pedir o catálogo Que ele vai enviar na hora pra vocês aí Certo? E boas compras, hein? Tenho certeza que vocês vão virar clientes aqui, ó É Atacado o mínimo, gente Apenas 200 reais Isso mesmo Não tem erro Por tempo limitado, tá? Um mês mais ou menos, né Alves? Um mês, um mês O cliente vai fazer a primeira compra Ganhar confiança É isso aí, então Valeu, Beto Valeu Tchau 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 Tchau